E um garoto de apenas 11 anos, viciado em cocaína, foi morto a pedradas. A mãe lutou muito para tentar afastar o garoto do vício, mas não teve jeito. O menino era conhecido pela polícia desde os 9 anos de idade, olha só. O garoto foi assassinado em Águas Lindas de Goiás. Ele tinha apenas 11 anos de idade, mas desde os 9 já era conhecido pela polícia. Foi apreendido várias vezes por furtos e roubos. Ele usava pó, ele roubava para manter o vício, não para comer. Porque não deixava faltar nada para ele. A mãe conta que veio morar em Taguatinga para afastar o filho da violência. Ele já tinha sido ameaçado de morte. Desde 2018 que eu peço ajuda para a internação dele. Mas eu corri atrás, eu corri muito. Até tirar a chave da casa para ele não sair de dentro de casa, eu tirava, ele saía pela janela. Aqui no DF, ele chegou a ser acolhido pelo Conselho Tutelar. A primeira vez foi em setembro e de lá para cá foram 8 tentativas de mantê-lo no abrigo. Nós fizemos novamente o acolhimento dele e evadiu novamente. Quando ele provavelmente foi para Águas Lindas e foi assassinado. Como o menino tinha menos de 12 anos, o Conselho só podia tomar medidas socioprotetivas. Mas ele era viciado em cocaína e os conselheiros tentaram uma internação compulsória para tratamento. Neste caso, era preciso um laudo médico. Então solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão da criança para fazer esse exame. O Conselho esperava pela autorização. Não chegou a tempo, mas estava perto de sair. Tendo em vista que a nossa lei não permite internar compulsoriamente, aí nós temos que assinar o judiciário. Existem trâmites, né? E às vezes são demorados. Pois é, Minas Gerais, eu quero voltar nesse assunto. Agora a gente tem um tempinho que tem que ajeitar aqui a nossa fala para poder buscar o Estado inteiro. Mas eu quero voltar nessa matéria no segundo bloco. Vamos preparar essa matéria no segundo bloco. Sabe por quê? Porque alguém, algum deputado federal, federal, tem que levar esse assunto para a Câmara Federal e explicar para todos aqueles 500 e tantos deputados e deputadas que a lei precisa ser mudada para salvar esse garoto. Por isso que eu vou voltar com essa matéria. Prepara ela aí no bloco estadual. Vamos fazer o seguinte? Está na hora de buscar toda a minha minerada. Vamos fazer. Vem comigo. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Todo mundo está chegando agora. Para você que estava acompanhando o show de informação do Alteróis Esporte, agora você segue comigo, segue com toda a minha equipe. E vamos atualizar você com as principais notícias de Minas Gerais. Ao vivo comigo está Pablo Thiago. Pablo, boa tarde para Minas. Boa tarde, Estrela. E boa tarde a todo o Estado agora ligado conosco. Eu vou repetir a matéria do adolescente, da criança, na verdade, do adolescente só depois dos 12 anos, viciado em drogas, morto a pedradas, com 11 anos de idade. Eu peço licença aos telespectadores que estavam comigo para poder voltar nesse assunto. Tá, Bela? Vamos voltar, me dá a cabeça da matéria de novo. Vamos voltar nesse assunto. Uma triste realidade, né? Não é isso, Pablo? O Pablo está aqui comigo no vivo. Vamos lá. Um garoto de apenas 11 anos, viciado em cocaína, foi morto a pedradas. A mãe lutou muito para tentar afastar o garoto do vício. Roda a matéria aí. O garoto foi assassinado em Águas Lindas de Goiás. Ele tinha apenas 11 anos de idade, mas desde os 9 já era conhecido pela polícia. Foi apreendido várias vezes por furtos e roubos. Ele usava pó. Ele roubava para manter o vício, não para comer. Porque não deixava faltar nada para ele. A mãe conta que veio morar em Taguatinga para afastar o filho da violência. Ele já tinha sido ameaçado de morte. Desde 2018 que eu peço ajuda para a internação dele. Mas eu corri atrás, eu corri muito. Até tirar a chave da casa para ele não sair de dentro de casa. Eu tirava, ele saía pela janela. Aqui no DF, ele chegou a ser acolhido pelo Conselho Tutelar. A primeira vez foi em setembro. E de lá para cá foram oito tentativas de mantê-lo no abrigo. Nós fizemos novamente o acolhimento dele e evadiu novamente. Quando ele provavelmente foi para a Guaslinda e foi assassinado. Como o menino tinha menos de 12 anos, o Conselho só podia tomar medidas socioprotetivas. Mas ele era viciado em cocaína. E os conselheiros tentaram uma internação compulsória para tratamento. Neste caso, era preciso um laudo médico. Então solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão da criança para fazer esse exame. O Conselho esperava pela autorização. Não chegou a tempo, mas estava perto de sair. É tendo em vista que a nossa lei não permite internar compulsoriamente, aí nós temos que assinar o judiciário. Existem trâmites, né? E às vezes são demorados. Pois é. E é isso que eu quero voltar na imagem. Coloca a imagem do menino para mim aqui. É... Por que é demorado... Por que é demorado salvar essa criança? Por que é demorado eliminar para salvar essa criança? E não é demorado o julgamento do habeas corpus do Lula? Por que que não é? Por que que não é? Por que que não é demorado o julgamento do habeas corpus dos outros... Me digam e soprem aqui se tem alguém aí embaixo que tem algum outro político que eu estou me esquecendo, porque eu não estou, né? Me vem sempre a cabeça dele aqui. Não é por perseguição a ele. Até porque eu votei nele no primeiro mandato dele, a primeira vez que ele foi presidente. Então não tem nada contra ele. Por que que os dele distribuem às 5 da tarde, 5 e 5 já tem julgamento? E para essa criança que demora. Por que que o Supremo, em menos de 3 anos, votou 256 milhões de vezes o julgamento para tentar tirar o cara da cadeia e para poder cuidar desse menino aqui, o Supremo não fez nada? Hein, bando? Quadrilha? Vocês estão entendendo os seus tapados? Seus militantes loucos? Vocês estão entendendo? Ô! Abre a cabeça! Coloca de novo a fala do especialista aí, do rapaz que cuida das crianças e não sei o que de Goiás. Coloca a fala dele de novo. O judiciário demora muito. Vocês são meus amigos. Bom, ô, vem cá. Põe, vamos ver. Não permite internar compulsoriamente, aí nós temos que assinar o judiciário. Existem trâmites, né? E às vezes são demorados. Às vezes são demorados. São demorados? Às vezes que o trâmite é demorado é porque às vezes esse trâmite é pra mim, é pra você, é pro Luciano, é pro Moisés, é pro Gilmar, é pro cidadão comum. Não é pro Zé Disseu, não é pro Lula, não é pro Azeredo, não é pra plantar essa galera. Pra essa galera a coisa sai rápido. O julgamento foi feito na quinta-feira, sexta-feira, o pessoal do Fantas de plantão pra assaltar os caras. Entendeu, Minas Gerais? E pro menino, nove anos de idade, viciado em cocaína, morta pedrada aos onze. Viu, Romulo? Deixa eu ver quanto é que tá no meu coração. Tem um relógio que tá até essas mães. Tava piscando aqui. Onze anos de idade, foi morto a pedradas, irmão. Viciado em cocaína. Aí o rapaz que cuidava dele, tentou internar, falou que a justiça demorou pra poder atender. Mas se fosse militante, tava solto rápido. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vem, gente. Esquece partido, esquece bandeira. Tem uma música de um conjunto chamado Tarancon, que vale a pena. Inclusive, um partido sul-americano, maravilhoso, um conjunto sul-americano. Anota aí, Dani. Dani, os meninos que estão aí debaixo. Dani, que gosta muito de Xandinei. Chama Tarancon, o conjunto. Ele fala assim, eu tenho um filho nessa terra. Aqui no Brasil, inclusive, ele diz, eu tenho um filho nessa terra. Foi amor sem passaporte. A sua gestação foi brasileira. Não lhe chame de estrangeiro. Cada pedra, cada rua, tem um toque de imigrante. E marcaram com seus sonhos um país que não tem dono. Nosso país não pode ter dono. O dono do país é a política pública. A política pública que não segrega, que não destoa, que não separa, que não divide. Muito antes, pelo contrário, que condensa, que adensa, que faz com que ficamos cada vez mais próximos um do outro. Esse menino de 11 anos, deixa eu ver como é que está o coração. Ixi! Sentido? Tá bom? 11 anos de idade, morta pedrada. 11 anos. Tirei o pirão de vocês. É, viciado em... Pois é, e a minha diretora, estando aí, viciado em cocaína, aos 11 anos de idade, conhecido da polícia, desde os novinhos, se é bom ou ruim, Isabel? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é a falência do Ministério Público da cidade, é a falência do Conselho Tutelar da cidade, isso é a falência da Delegacia da Cidade, isso é a falência da Delegacia da Criança da Cidade, é a falência do Poder Judiciário da Cidade, é a falência do Tribunal de Justiça do Estado, é a falência do Ministério Público Federal, é a falência do Governador, é a falência do Presidente da República, de quando ele tinha 9 anos de idade, seja quem quer que seja. Ou não? Ou não? É isso que eu estou falando com vocês. Eu concluo a fala desse conjunto, anota aí, tarampom, com N no final. Sabe o que nos separou em bandeiras? Foi a nossa estupidez. A estupidez nos separou em bandeiras. Nos tornamos pessoas estúpidas tentando defender cores de bandeiras. É isso que nós nos tornamos hoje. É, isso é para tudo, para esporte, para política, para condomínio, para tudo. Acabei de noticiar aqui agora, uma criança viciada em cocaína aos 9 anos de idade. Começou aos 9, aos 11. Teve 2 anos de vício. Nunca foi criança. Betinho, um dos grandes socialistas do Brasil, disse, abro aspas, citando um dos grandes embarcadores do tribunal, se você olha para uma criança e não vê uma criança porque alguém roubou isso dela, roubou dela a infância. Doutor Wagner, desembarcador do tribunal, se você olha para uma criança e não vê uma criança, alguém roubou a infância dela. Aí eu sou o quê? De direita? Se eu tenho Betinho como referência para mim? Não. Não mesmo.